MÚSICA E vem pro boxo, Malcom Pneu totalmente deixapado Dianteiro direito Pneu dianteiro direito furou, amigo Levou tão no limite que furou, olha lá E olha a vitória caindo No colo do Leon Garcia, Sandro Caiu no colo do Leon Volta pressionadíssimo pelo Renato Agora é a hora da onça liberada Agora os dois, os dois ali vêm pro final O Leon Garcia de ultramacios e o Renato com seus pneus soft ali que já tem uma rodagem tanta Olha como ele chega no final da reta Já embutiu, últimas curvas pra ele O Leon tem pneu pra suportar a pressão do Renato nesse finalzinho O Renato tem pneu pra pressionar, tem equipamento pra vir pra cima Vamos ficar de olho porque são as últimas curvas pra eles Os dois colados ali, numa corrida simplesmente espetacular aqui em Spielberg Tiremos seis líderes diferentes E o final não poderia ser diferente Renato o Leon, Leon o Renato Os dois vão entrar ali, últimas curvas pra eles Vem pra curva da vitória O Renato vai tentar tudo agora Embutiu Vão por de lado Vem pra acelerar, últimos metros Vence o Renato o Leon Que corrida sensacional Vem pra cá Vem pra cá E depois